Dança com sua mão, escala lá para os pés O que é o que é o que é? Zé, 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 zé. Essa é a dança, essa é a dança de amor Essa é a dança, essa é a dança de amor Essa é a dança, essa é a dança, essa é a dança de amor Essa é a dança, essa é a dança de amor Essa é a dança, essa é a dança de amor Essa é a dança, essa é a dança de amor Essa é a dança, essa é a dança de amor Essa é a dança, essa é a dança de amor Essa é a dança de amor